Música Nós estamos aí cada ano trabalhando extremamente focado em trazer um animal muito completo para vocês para ter isso lá na sua fazenda e produzir um bezerro carcaçudo, com aol grande, com marmoreio e com racial. Então é assim, esse equilíbrio é o grande desafio da Fazenda Araponda. O que a gente vai ver é aquele Nelore funcional, equilibrado, com grande aol, esse é um destaque muito positivo da Fazenda Araponda, o aol, mas também com marmoreio, com equilíbrio, com racial, que é o que a gente tem que trazer. Dia 23 de julho, junto com a Ricardinha Nicolau, nós estamos esperando vocês, nosso leilão Fazenda Araponda. Música Música Música